Meu nome é Delfina Clara de Pinho. Nasci em 1940, nesta casa, na parte de cima, de pedra, que era a casa dos meus pais. E eu já vi nascer esta casa. Depois foi assim para partir, o meu filho fez partilhas, ficou para ele a casa e ele reconstruiu para ele. Antigamente só tem aquela parte de pedra, que era a sala dos meus pais, onde nós vivíamos. Aqui era uma cozinha, mas foi tudo botado abaixo e depois o meu filho fez à maneira dele. E já era dos pais dos seus pais? Não, não. Fui meus pais que fizeram. Eu nasci aqui em Corienta, mas ainda estava muita coisa sem acabarem. A minha mãe até dizia que as ratazanas levavam as minhas fraldas para debaixo do chão. Ainda estava assim sem acabar. Fui acabando, como ele pôde, porque ele era mestre de obras e fazia, mas ia fazendo... O seu pai era mestre de obras? Sim, sim, era. Pedreiro. E fazia, fez a casa e fez a minha, porque eu devolvi-lhe ao lado, para eu ficar aqui e não ir para o outro lado. Quando eu pensei em casar, ele fez-me aquela casa. Aqui mora agora, os meus irmãos, agora três já estão lá no céu. Tenho um no Brasil e tenho com a outra três e três seis, que éramos aqui na casa. Seis, mais os pais, não é? Oito, oito pessoas. Pois. As casas eram lá em cima naquela parte, era toda das casas, tinha a salinha e dois quartinhos pequenos, um dos meus pais e um dos meus e de nós. Depois, por baixo, tinha um quarto para os rapazes. E lá era o quarto dos rapazes. Os rapazes. E em cima só tinha o quarto das raparigas meu e da minha irmã e dos meus pais e a salinha pequena. E os quartos também eram pequenos, pronto. Naquele tempo eram sempre quartos pequenos. Tinha, tinha uma vaca, tinha, fazia a terra aí, era esta terra toda por aí fora. Porque parte daqui, parte ali, era tudo. O que tinha ali era tudo daqui deles. E fazia uma terra de fora, tinha assim, aqui onde tem estas garagens eram assim uns corrais para ter uma vaca e assim, para cuidar. E quem tratava? A sua mãe, na altura? Minha mãe. Era a mãe? Era a minha mãe. Era o trabalho dela? Quando podia, quando foi deixado por poder, pronto, deixou acabar com tudo, pronto. O meu pai e os meus irmãos andavam a trabalhar a pedreiros e depois ele fazia comer. Muitas vezes íamos levar o comer aos trabalhos e chegava aos filhos pequenos e tudo. Se tivesse ia lá levar o comer, era assim? Iamos, claro, íamos. A minha mãe, com cesta à cabeça. Com a safata. Quando usava-se uma rodilha e uma safatazinha, a gente ia levar. Quando era o meu pai e os meus irmãos, que eram todos os três, trabalham na minha mãe. E ia para onde? Ia para hoje? Ia para a Redossos, ou ia para São Martinho, assim, porque não havia transporte de teres vir. Era uma bicicleta zita, pequenita, o caralho, e os rapazes até nem tinham. No princípio. Depois, quando começaram a ser grandes, já começaram a ter outras coisas, mas foi sempre o trabalho deles. Depois, o meu irmão foi para... Dois foram para o Brasil e eu tinha 18 anos. Quando eles foram para o Brasil, estavam a fugir à tropa, para não ir para a tropa. Foram os dois para o Brasil e um já faleceu lá, o outro ainda está vivo, está lá. E o outro depois foi para a América, casou junto comigo, no mesmo dia. Vemos dois casamentos que a rapariga estava na América e depois chamou para lá. E então fizemos o casamento no mesmo dia, 4 de setembro. E depois ele foi, que ele... Foi casou de muletas, porque até um acidente partiu uma perna e depois para ele tinha que casar naquela altura que estava marcado, foi ao casamento de muletas. O que é que fez em termos de escola? Era escola primária só. Até à quarta classe. Eu fiz a quarta classe na outurna e os meus irmãos nem fizeram. Depois eu fui para a tropa e fiz lá a quarta classe e os outros nem chegaram a fazerem. Não era obrigatório naquela altura. Depois eu... Era um posto ali à vera da igreja mesmo. Um posto de... Chamam-lo posto de escola, não era mesmo uma escola grande. Era uma escola grande, era lá na torre. Eu cheguei a andar na torre e eu fui para a torre. Mas aqui, os meus irmãos andaram aqui no posto, em frente à igreja. Tem lá que ir no salão para criar. Podia ser uma sala, não é? É. E eu fui para a torre e andei lá na escola da torre. Colar embaixo. Ensinava tudo, sei lá. Até fazer a quarta classe. Primeiro ano, segundo colano. Dá palmadas na gente. Palmatórias. Eu um dia tinha lá uma amiga e fui a casa dela para irmos para a escola. E ela disse, olha, fica, vamos brincar aqui e depois no final vamos lá vir. E então está bem. Fomos as duas por lá abaixo e sentíamos em frente à escola, onde agora há um talho. E a professora de lá via-nos. Depois vamos, entramos para diante, foi as mãos. Foi dez palmatórias em cada mão. Não entramos, já era tarde. Já não quisemos entrar. E a professora de ver-nos. Era assim. Depois, pronto, foi até mais tarde. Ouvia que eu nesse posto, havia assim, que dava noturno, fazia a quarta classe. E eu então fui lá de noite, escrevi-me e fiz a quarta classe lá. Ali à beira da igreja mesmo. Não tinha, não, ainda não tinha vindo. Tinha dezoito ou dezoito, por aí, mais ou menos. Rapazes, raparigas, era tudo junto. Era tudo junto, era. Na torre já era uma escola grande. E isso aí já era separada. Mas ali não. Era assim. Olha, naquele tempo era assim. E eu, por acaso, havia muita gente aqui, muitas crianças naquela altura e calharam umas poucas por aí e para a toa. E então calhou a mim e eu fui. Ia a pé daqui, por levós, por motos adiante, irá descalça. Por aí, ao frio e à neve, um saco, fazíamos um coisinho que abre na cabeça, íamos assim. Com tamancos para a escola? Ia, depois, mas às vezes, quando era para mim, ia descalça. No inverno andava com umas tamancas. Com umas tamancas? E eu fui lá acima com os tamancos, toda contente. Os tamancas triarem. Vinha a descer, escorregou o primeiro degrau. Em cima, foi até lá abaixo. O traseiro azul foi até lá abaixo. Então eu não largava os tamancos. Mas é que era uma festa, eram ovos. Levava-os para a cama e tudo. Os seus colegas de escola, não é? Sim. Quem eram, na altura? O que é que se recorda? Tinha, tinha mais de lado a todo. Tinha outros daqui. Daqui até era pouco. Aqui de cima era mais de lado abaixo. Porque aqui, como tinha o oposto, eu fui lá para baixo porque, calhar eu a ir, que tinha já crianças a mais. O Délia foi onde eu fiquei, em casa dela, a brincarem. Olha. Délia, e essa era a minha colega mesmo. A sua colega? Mas tinha mais. Tinha uma alzeira. Essa já vive lá em cima, não sei, ou ainda na tordeira. Juntava-me no cemitério e disse, estava a dizer a outra. Ah, está a falar para mim. Isso aí, nós somos colegas da escola. E ele estava dizendo, pois é, somos da minha idade, somos colegas da escola. Ela lembra-se de si. E eu a trabalhar, a minha irmã queria trabalhar tudo nos campos. Era mais nova que eu, três anos. O senhor também já levou há um ano. E eu fui aprender costura. Aprender costura? Aos 13 anos. Fui ali para a Rosaba, lá tendava lá uma rapariga que era, ensinava, meninas, andava chão, umas poucas, fui aprender costura aos 13 anos. E sempre foi a minha arte. Eu puxava a minha costura. Aos 14 anos já fazia roupa sozinha. A máquina e tudo. A minha irmã também chegou a andar, mas nunca aprendeu a quase tanto como eu. Eu nunca quis nada. Queria as terras. Só queria andar na terra. E eu nunca me puxei a andar nas terras. Também fazia alguma coisa quando era preciso. Foi a dona Delfina que disse aos seus pais, olha, eu quero ir para esta... Não, a minha mãe dela mesmo estava aqui a me meter a aprender, porque naquele tempo, pronto, a gente fazia, tínhamos a casa da família e eu, aos 14 anos, aos 15, o meu já comecei a trabalhar sozinha. Nunca tive companheiros a trabalhar, não. E quem eram os seus fregueses da altura? Eram pessoas que moravam aqui, aqui perto? Pessoas que moravam aqui, tinha várias pessoas, agora, do Tomás, aquele lindo do Tomás, tinha ali da Lourdes, a gente chama os nomes, da Joana, da região, da Lourdes, a Pais, dele, aquilo tudo, e vários assim, que eram amigos da casa e vinha para fazer e eu até hoje, ainda hoje, trabalho. Mas há de teres chegado a uma certa altura em que saiu daqui, não é? Sim, saí daqui, quando me casei, foi sempre aqui, casei e fui viver para ali, para a casa que o meu pai fez, onde vivo hoje. O seu marido também era daqui de São Vicente? Não, era do Couto. Eu morava a ver em Santa Lugia. E depois casou? E ele começou a namorar comigo, que andou da tropa, andou lá fora, no ultramar e tal, depois, tinha aí um irmão que namorava aqui, que também já faleceu, lá vamos lá ver da igreja e ele veio da tropa e lá começava a fazer. Eu disse, eu namorava para a Fina, que era a colega da minha, da minha. E ele, deu-me por aí abaixo um dia. E comecemos a falar, tinha já 22 anos, quando comecei a falar para ele e depois casamos aos 24. E então fomos a um dia ao Couto de Cocujange, lá ia lá a casa das freiras, havia lá, a gente ia lá às reuniões, um bando de raparigas. Essas reuniões iam o quê? Iam sair um bocado? Pois sim, íamos a pé, daqui até lá ao Couto, lá longe, à Gandarinha, não conheço para lá nada. Íamos todas, três ou quatro ou cinco, a rodelas, todas a pé. E depois ele, lá que vem, há um dia, que eu ia ali, olha aí, domingo, que eu ia falar contigo, era, olha, domingo vou sair, então vais sair e eu vou lá ter contigo e venho a pé, mais boas, por aí abaixo, e assim foi. Deixaram a bicicleta em casa, como era, a gente passava bastante luz, ia a pé, tudo, vinha para a luz, a pé, e depois era uma raboia, todas juntas, e depois cinco ou seis, conforme, e umas vinha a namorar, outras vinha a namorar, e ela estava, eu, mais eu, até casa, e desde aí, comecemos a falar, pronto. E eu, com um ano de namoro, eu queria deixar o namoro, ainda hoje pensei nisso, porque é que eu não deixei o namoro naquele dia? E ele não deixou, a terminar o namoro, porque eu tinha uma coisa, ainda hoje, ainda hoje sofreu-se a doença na perna, com 17 anos, caí abaixo da cama, caí abaixo da cama, olha, fomos a salto, ver os ranchos, uma mão de ranchos a dançar, íamos à festa lá, a senha do quarto, e vínhamos a pé e vínhamos à noite, e depois ia na cama, não sei lá, porque se calhar sonhei que andava a dançar com o rancho ou qualquer coisa, caí abaixo da cama, só que a minha mãe, naquele tempo, o quarto era pequenino, não tinha mais a minha cabeceira, era uma mesa, uma cama em que estava à parede, e tinha uma mala, uma mala, aqui na mala de madeira, e tinha aqui a quina muito vicuda, e eu caí e mandei aqui com a canela, aqui na perna, naquele tempo a gente se pinha ao médico, podia aspirar o sangue que tinha lá dentro, assim, sei, mas não, potei álcool, isto e aquilo, a minha mãe, e passou, pronto, e fiquei sempre a sofrer da perna, até ter sofrido porada e tudo, eu ainda era solteira, eu fui porada e, olha, já estava a começar a namorar comigo, com o meu Mingos, e o senhor já o levou, agora vai fazer seis anos, agora para o mês que vem. A perna ficou ali, mas quer dizer, eu andava até no médico, no Cucujéns, no Couto, sempre, a minha mãe levou-me lá para aquele médico para ver que ele é pronto, particular, não é? E ele, bom, mandou-me a fazer os exames lá, a rachis, a canela, a ver o que eu tinha lá, porque eu não podia firmar assim no pé, na perna, doía-me, a perna, doía naquele sítio, e eu andava sempre a firmar mais nesta, até fiquei assim um bocadinho mais pendida, e depois ele mandava fazer a rachis, a canela e tudo, a canela lisinha, não mostrava nada, e eu sempre me aqueixava, e a minha mãe tornava-lá a ir, e pronto, agora então vai ser operada, para ver o que é que está lá dentro. Então operaram-me, fizeram um corte, e então tiraram nos tundões, o sangue cristalizou nos tundões, e fez umas bolinhas, que eram quistos, em cima dos tundões, e aquilo ao movimentar o pé, e a fazer, e aquilo doía muito, e pronto, ele tiraram os quiches, mandaram analisarem, e diz que não, não tem, a minha mãe tem que prometer uma promessa, a Santa Ofemia, lá fomos numa camioneta, fazer a promessa, se não fosse mal ou ruim, já naquela altura. E então, desde aí, pronto, não era nada mau, mas fiquei sempre com diferença, ainda hoje é o dia que tenho... Com essa mazela, não é? Eu queria acabar com o namoro, porque eu ainda sofri, já tinha sido operada há um ano, ele estava a começar a namorar comigo, quando eu fui operada, e fiquei sempre com doença na perna, não podia estar a firmar-me na perna, e eu tinha a minha ideia que vinha a causar um mal, a gente dizia naquela altura, a minha mãe dizia que não se devia falar no mal à beira da água, a gente dizia, é um mal ruim, agora é cancro, já naquele tempo era, mas era uma doença tão mal que a minha mãe dizia que não se devia falar nessa doença à beira da água corredia, era coisa dos antigos. E o que é que acontecia? Lava, espalhava, era? Sim, sim. Espalhava o mal? Era dos antigos, dizia aquilo, e então era mal ruim, pronto, era mal ruim. E eu tinha a ideia que podia vir a causar, e então um dia disse a ele, já tinha um ano de namoro, e eu disse, é melhor ir um para cada lado e eu ficar assim com os anos de todo, eu queria que eu ducesse o porquê, mas eu não queria dizer-lhe, mas eu não queria dizer-lhe, foi tanto até mal que eu disse, que era por causa da perna, que ainda hoje era o dia que estava a subir a perna, e ele disse, ah, então se é por causa disso, caralho, estava-me a meter um susto, estava que era para outra coisa. E não a deixou acabar? E não deixou-me acabar com o namoro. E ainda foi para a guerra de ultramanhas a dia vindo? Não, 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 quando ele veio já não tornou a ir. Pronto, exatamente. Cumpriu lá dois anos lá fora, e quando veio já não tornou a ir. Foi em Nampula, Moçambique, andou em Nampula, ainda me lembro disso, eu não me esqueço dessas coisas. Vocês mal casarem? Porque eu ainda não tinha filhos, já andava a subir para o cabelete. O meu marido queria. A subir para o cabelete? Pois, porque eu andava sempre examinada, então eu não alcançava filho, ele queria um menino, e não alcançava. Ir com as suas amigas, ou domingo à tarde, iam passear, não é? Também à procura de... à procura não, mas... É, passear. Passem rapazes e raparigas e... E mais? Que outros... Não sei assim muito, a gente até... O que é que faziam? E mais novas, a gente passávamos assim as tardes juntas, mas assim, a jogar cartas, umas para casa das outras, e ali naquele salão ali em frente, que também a minha mestre da costura veio depois viver para ali, e a gente passava ali, até ela namorar, passava às tardes ali, a ver, a banda a passar e aquilo tudo, pronto. Até porque não havia transporte? Não havia transporte, nem nada. O meu pai não queria comprar uma bicicleta porque queria que usasse umas calças, e eu não usava calças, porque naquele tempo ninguém usava calças e eu tinha vergonha de andar de calças, e ele nunca me comprou uma bicicleta que eu tinha que usar. Agora uso calças às vezes, não posso muito. Então o seu pai só lhe comprava uma bicicleta e se usasse calças? Sim, e eu disse que não usava calças nenhuma, nunca quis bicicleta, ou mais eu aprendi a andar, dos meus irmãos, na bicicleta de homem e mamotorizada e tudo, aprendi a andar naquela altura, só que ele não comprava para mim, só se usasse umas calças. Pronto, eu nunca quis usar, a minha irmã já era mais nova. Mas nenhuma das suas amigas usava calças na altura, não é? Ninguém usava calças. Não usava-se naquela altura, não. As mulheres andavam todas as saias. Quando é que foi a primeira vez que usou umas calças? Ah, pois, fui casada, calças comecei a usar já, casada muito, já de mais idade para acaselhar as pernas ou ir a qualquer lado, agora tenho muitas calças, já dei muitas e tenho outras tantas. Quais eram as festas? Os padroeiros e as festas que vinha aqui? Ah, fazia uma festa aqui da Senhora da Boa Nova, fazia no verão, em julho. E o São Vicente, que é o padroeiro, é em janeiro, mas é portas adentro, assim, em inverno era assim. Pronto, agora a Senhora da Boa Nova fazia o carrocês e aquilo tudo, e tem gente, ia todas, tá? As companheiras e tudo. Andámos com a rocela e eu ia guiar, e as minhas colegas, algumas, pagavam-me para eu ir dar uma volta com elas, para eu ir guiar, porque elas nunca iam guiar, e eu lá ia guiar, pum, para ali, pum, para lá, e elas pagavam-me para eu ir fazer isso. Para andar com elas, até, pronto, quando comecei a namorar, depois é isso já não... São Vicente, tipo padroeiro, como é que era essa festa? Era mais religiosa? Era a procissão? Era isso? Sim, a procissão ainda agora. Participava assim nas procissões? Participava, a Dona Delfina? Ah, participava, sempre. Participava em tudo. Eu fui catequista dez anos. Foi exaladora do coração, assim aos altares, exaladora do coração de Jesus. E foi filha de Maria, quando andávamos lá no codo, nas freiras. E fui cantora dez anos. Cantora onde? Cantora onde? Aqui em São Vicente. No coro? No coro, na igreja. Pois, sim. Entrei com dezesseis anos, saí aos vinte e seis, quando me casei. Naquela altura, agora usa-se até casadas, ando catequistas e tudo, mas naquela altura não era. Casava-se e saía de catequista, porque havia muitas... Não era tantos anos de catequese, eram quatro anos até a comunhão solene e acabou. Agora não, agora anda até mais tempo para fazer o Cris, mas pronto. Mas naquele tempo era assim. Na igreja andava, frequentava todas as coisas. Dez anos foi sempre a fazer. Depois, então naquele tempo, saía pouca gente. Quando casava, depois já sabia se o marido ia autorizar a gente a continuar a andar lá, se não. Aí o marido tinha que autorizar? Agora, uns avos já, as casadas, as casadas saíam. Naquele tempo. Porque depois que o marido podia vir um filho de caminho. Sim, podia vir um filho de caminho. Já a pessoa, já era outra coisa. Depois os maridos podiam não autorizar. E então, quando casava, a gente andava até solteira, até casar e depois saía-se. Entravam outros. Exatamente. As solteiras. Porque já eram menos anos de catequese e havia muitas catequistas naquele tempo. Agora, há muitos anos de catequese, já sabe o que é. Os irmãos emigraram ali por volta de que idade? Os que foram para o Brasil? Os oito anos. Os oito anos. Foi antes de ir à inspeção. Eles iam antes. Havia aqui um senhor que era dali de Pereira, lá, um do Pinho de Pereira, que era rico, estava lá a viver no Brasil e vinha. E chamava outros daqui para lá. E então chamaram os meus irmãos para lá. Se quiserem, eles chamavam para lá os rapazes para ir trabalhar para lá, pronto, uns anos foram, antes de ir à inspeção, para ir à tropa. Não queria ir à tropa, antes de ir à inspeção chamavam e ir para lá. Foi eu o mais velho, que é mais velho do que eu há um ano. E depois foi outro, mais novo, que é um ano. Nós tínhamos diferença de um ano e pouco cada um. Sim. Tem. O meu irmão, até lá, o que faleceu tinha mais um ano e o que está lá tem menos um ano do que eu, um ano e quê? Um ano e mês. E ficaram? E ficaram. E ficaram. Ou até hoje. Vinha aqui, quando os meus pais fizeram as ruedas de ouro, vieram cá e fizemos aqui, havia uma ramada, ameturando aqui de Vinho. E fizemos ali um banquete de duas ruedas de ouro e eles vieram então cá para se dizerem isso e depois nunca mais tomaram a vida. E quando vocês tiveram televisão em casa? Eu lembro que ainda era solteira. Sim, ainda era solteira. Quando o meu pai, quando começou a ver a televisão, o meu pai pegava na ameturizada e ia para o bar ver a televisão. À noite, muitos dias, assim, ao fim de semana ou assim, ia na ameturizada e ia ver a televisão. Depois começaram então a vir já para cá para os cafés ou assim, a começar a ver a televisão e a gente até às vezes até ia lá ver também a televisão. Depois começaram já a comprar até que o meu pai também comprou então uma. E para casa. Exato. E nós então, era lá, ali nesta parte de baixo, estávamos ali a ver a televisão e pronto, depois já não saiu mais de casa, nem nada para vir, já tinha-se televisão, pronto. As obras, a sua mãe dedicava-se aqui às lites da casa e à lavoura, não é? Fazia uma terra que está por lá em cima ali na fila de sida, uma terra grande, outra ali em baixo e ia aqui às casas. Era milho e era milho para dar para moer e fazíamos fornadas para cozinhar o pão e tudo. E depois pular as animais e batata e assim, coisas, hortaliças, assim, coisas de casa. Não se usava coisas como agora já se usa, não é? Tinha forno, tinha tudo, maceira, coisas, tudo para cozinhar o pão. Minha mãe e eu íamos lá, ali onde eu aprendi a costura, havia lá um moinho e eles moíam o milho para farinha. A gente levava lá a cabeça, um saco de milho, moíam e trazíamos a farinha para cozinhar em casa o pão. Tinha um moinho para moer, moíam para fora. Pagávamos um tanto de moer cada alqueire. Era um, tinha aquele moinho mesmo para moer para fora. E a gente levava, ia lá e levava e trazia, minha mãe cozinha o pão, tinha uns pão para toda semana, broa. E usava assim porcos e isso também matava-se sempre. Criava e matávamos, assim, coisas de casa. Não havia riqueza. Mas também não passávamos fome. Exatamente. Tinha sempre carnes e pão e pronto, sopa. Só faltava nada. E vocês, pequenitos, andavam ali também a ajudar a mãe a fazer as coisas? Pois, pequeno andámos sempre a ajudar, hein? Faziam uns arrancados para trás e para a frente. Andámos a ajudar e os meus irmãos andavam nas obras, mas... A minha irmã, eu só que ajudava mais a minha mãe. Depois começou a andar a trabalhar por fora, nos labradores, mas assim, às horas, a minha irmã. Eu era na costura e ela era a andar assim por fora. Depois a minha mãe já não podia, já andou a deixar a vaca e assim. Vocês tinham poço em casa? Tinha. Ainda tenho ali o poço. Ainda tenho ali o poço e o tanque. E antes a gente não tinha tanque, íamos lavar a roupa, acolá adiante, ali umas terras, havia lá uns tanques grandes para o público. Ir lá lavar, íamos lavar, lá trazíamos lá a cabeça a roupa, trazíamos aqui em casa. E aqui depois o meu pai fez o tanque. Ia fazendo aos poucos, assim, coisa dele. E depois lavámos a tal em casa, o poço ainda está ali. É o que dá água para aqui, para a casa aí. Era só vosso, não é? Só desta casa, o poço das casas? Este poço é só... O meu pai fez aquilo a casa, mas fez o poço lá, para a casa. E este aqui é só daqui. Já recorriam a adubos, para as terras? Não se usava muito os adubos, eram os trumos dos animais. Era os trumos. Depois eu, quando o casei, não alcançava filhos. Depois o meu marido trabalhava em São João da Madeira, na altura era chapeleiro. E depois, mais tarde, fui trabalhar para a Oliva, a outra fábrica mais boa. Mas era chapeleiro, também ganhava pouco, mas ele sabia lá em São João, que havia lá aqueles médicos que faziam tratamentos. Lá, como sabe, levou-me para lá, para São João. E lá, ia na camioneta, outra vez levava-me na moto, e depois eu vinha na camioneta para baixo. Era assim, para fazer um tratamento. E ele se arrumou para fazer, esse médico fazia um tratamento. E eu fazia, como tinha muita inflamação de ovários, comecei logo, casei, comecei a ter inflamações de ovários. Foi isso que eu digo, que não havia de ter casado. Que assim não passava, porque eu tenho passado. Porque o primeiro filho que eu tive, roubou-me o cálcio. Todo, todo. E eu tive o primeiro filho. Ora, eu andei lá dois anos a 20 tratamentos que eu fiz em São João da Madeira. Chamá-lo de atremia, pronto. E passado dois anos, ele disse, pronto, médico. Agora está pronto para ter um menino. O menino nunca mais vinha. E aquele menino depois, eu tinha 30 anos, sofreia muito da garganta, as anginas. Quando me inflamava, o meu pai nunca, já de pequenos, o meu pai não deixava a gente operar, tinha medo de a gente morrer. E o meu irmão na tropa, o meu irmão que andou na tropa, o mais velho, operou lá, na tropa. Andava na tropa, e o meu pai nunca deixou operar nos animais novos, à garganta. Quando eu casei, eu estava onde tive uma inflamação, uma coisa muito grande, uma infecção da bexiga, e fui a um doutor, ao Couto Cucujães, e ele disse, pronto, olhe, isto está micróbio. Ou é só, ou é dentes furados ou é pentecite, que causa isso na garganta, ou da garganta ou dentes furados. Foi a ver a garganta, e como isto está? Ele disse, tem que ser operada. E eu disse, olha, nem é tarde nem é cedo, para o meu marido. Nem é tarde nem é cedo, tratou da operação, e eu fui operada então com 30 anos. E correu um bocado de mal, porque eu já desde de 9 fui sempre fraca de sangue, ou fraca de qualquer coisa. Fui assim, a minha irmã era sempre mais forte, muito resoluta foi, e eu não, era sempre mais frágil. E então levou-me assim meio ano a cicatrizar, a garganta. E um dia lá no hospital, a doutora ia-me lá, dá-me o leite e me desdoe na garganta, e eu ia engolir o leite e isso ia-me para o nariz. Infecção que tinha, inflamava-o. Depois de operar, ganhou a infecção. E depois eu estive ali há um tempo com aquilo, e fiquei muito fraquinho aqui em casa. Não comia nem nada. E depois alcancei o filho. Aos 30? 30, pois. 31, quando nasceu o primeiro filho. E foi na fraqueza, doutores disseram que foi na fraqueza, que eu alcancei o filho na fraqueza. e tem tudo em dica que foi mesmo, porque eu não alcançava de maneira nenhuma, e então eu era, pronto, alcancei assim na fraqueza, e eu desde aí fiquei em um emprasto. Estava em emprasto para ter muitas doenças, porque tenho a falta de cálcia, tenho tudo descalcificado, e tenho a osteoporose, aquilo tudo muito grave, e agora... e então o doutor disseram que foi. A descalcificação primeiro foi os dentes. Foi tudo. 32 dentes que eu terei tudo seguido. E... aos quatro de cada vez. E depois ele disse que foi à gravidez, que roubou-me o calço, o filho, e agora tem mais calça do que eu. E depois teve mais dois filhos. Depois a seguir ainda teve mais... Apoio era como a música de solto, não é? Como era a música? A música de solto explicava sempre seguidinho. E ela estava dizendo, o meu marido já sempre tornou na rota. Apoio era como a música de solto. Mas ele lá no princípio... Pronto, quer dizer, o meu filho tem agora 51, e quando ele nasceu eu tinha 31. E em quatro anos... Tive três filhos, em quatro anos. Três filhos e vieram todos morar para aqui. E esta casa já tinha... Já estávamos lá. Já estávamos lá. Como é que era a casa? Já tinha... Sim, já tinha o que tem. Tinha quartos para todos? Não tinha? Tinha o que tem. Pois tinha. Tinha. Só tinha dois quartos. Um para nós e um para a menina. E depois tinha uma sala de costura, que era renta à estrada. Como eu trabalhava costura e ensinava, depois muitas meninas a aprender costura. A ensinar? Antes de eu ter filhos. Ainda antes. Antes de eu ter filhos. A ensinar. Cheguei a trazer aí dez meninas a aprenderem na sala. Depois já alcancei o filho. Pronto, já comecei... Ainda ensinei. Mas já passado dois anos, segundo o filho, já comecei a reduzir. Comecei a reduzir e depois tive a menina seguida. Deixei de ensinar porque tinha três filhos pequeninos. Quando nasceu a mãe nova, o outro ainda não caminhava. Ainda andava a gatinhar. O seu pai não queria que fossem operados, não é? Quando eram novos. À garganta. À garganta. Como é que na altura tratavam os problemas? Faziam algumas receitas caseiras? Como é que faziam? Não faziam. Olha, então... Ganhámos infecções na garganta. Olha, andávamos assim, a rasca até... Até melhorarem. Era a garganta. Até melhorarem. Bebidas quentes. Não apanhávamos o dia. Andávamos assim, recolhidinhas. Sim, só. Bebidas de cidreira. Bebíamos lá cantinho, assim, para melhor... Para passar melhor. Mas ele tinha medo. Chegamos lá. A minha mãe chegou a ter uma vizinha ali, a casa ali, mesmo ali, antes da subida. E chegou a ter... Tinha uma filha que era mais velha do que eu, dois anos. E chegou a ter... Ela também tinha sofrido a garganta. Chegou a ter... Falou com o médico, essa... E... Combinou a operação para ela, para a menina e para mim. Para apurar... E o meu pai não me deixou ir. Não me deixou ir. Ele acabou por deixar ir a filha e ela ficou bem e eu não. Só aos 30 anos que eu disse, agora ninguém manda em mim. O meu pai não manda em mim e vou fazer a operação. Mas depois não... Não correu muito bem. Mas dessa maneira, não tive mais problemas. Pronto. O que é que está diferente aqui? O que é que faz diferença? Tanta diferença que se faz daquele tempo para agora. Então... Havia as festas ali em cima, dois ou três, sei lá o que é. Fágricas. E tudo. Havia muita coisa e para cima tem. Muita... Escola grande e tudo. Não havia nada... Aquilo foi mais tarde agora. Começou a vir. Ah, sim. Meus filhos ainda andaram na escola, ainda andaram ali. Há alguma festa ou tradição que ainda hoje... A senhora de Boa Nova, eu só fui para banhos. Já há uns anos, nunca mais fizeram. Não havia quem pegasse, porque não havia naquela altura. Pois não havia... Começaram a deixar de haver quem pegasse na festa. Homens, para fazer a festa. E então a gente diz que ela foi para banhos e nunca mais chegou. Agora o São Vicente é que isso costuma fazer. O São Vicente ainda vai? Eu não. Não, não. Quando há a missa do dia... Às vezes ainda há a missa do dia. Agora não sei se vou ou se não. Às vezes a festa. Às festas já não iam, mas há um dia... Às vezes ainda há. No São Vicente, ultimamente ainda tem havido... Aí às vezes uns cantores ou assim... Tem anos. Agora há dois anos ou três que não faz nada. Por causa da coisa... Portas adentro. Mas ainda fazia aí uns cantores que eu ainda... Ainda havia, eram mais domingos... O meu marido. Acha que a vida aqui em São Vicente piorou ou melhorou? Nos últimos anos? Piorou nada. Então isto melhorou. Melhorou? Claro. Então não está... Como era a traduzida, não está nada igual ali. Está? Está muita coisa diferente. Ainda gosto de ir à missa de manhã. Mas toma um comprimido sábado à noite. Para de manhã ir à missa. Ou domingo. Agora à tarde eu ia sempre, muitas vezes. Mas a minha irmã, uma cunhada minha que estava ali em cima. E a gente lhe acompanhei. Acompanhei porque eu perdi o equilíbrio há 28 anos, 27. Não é? E a minha mãe ainda era viva. E eu fui então ver essa festa de São Vicente. Em janeiro. Ver... Havia lá uns cantores. E eu fui mais... Mais o meu marido foi ver... A ouvir. Ver, estar a ouvir. E cheguei a casa muito bem. Deitei muito bem. E de manhã, levantei-me. Pfff. Aquilo a casa andava à roda, andava à cama... A cama, andava a guarda-vestidos. Andava tudo numa forna. Na minha cabeça. Graças. E aos vómitos... Vuuu... Vuuu... Jesus! Eu não me segurava. E eu levantei-me, às sete horas, para fazer o comer para os meus filhos que trabalhavam... Fora. Um no com o outro. Eram os dois. Até andava lá para cima a trabalhar. E eu fazia o tacho para eles roubarem. Segurei a parede e chamei a minha filha. A Cidrena anda a fazer o tacho. O comer que eu não posso. Está tudo a andar à roda. Só tinha juízo. Fiquei na minha ideia. Mas tudo a andar ali... Tinha. Posto médico. Tinha já posto médico. Já tinha. Mas também... Era lá em cima, a ver do salão. Lá em frente. E havia posto médico. E tinha muitas pessoas naquele dia. Ele não podia vir a casa. A ver se ele podia me conseguir levar lá. E ele então tirou o garro. Nessa altura já... Já tínhamos quase há muito tempo. E... E agarradinha... Viu-se a rasca para ele descer a escadaria. Ele segurava-me que eu ia, eu ia, eu ia. Eu andava toda. Ninguém me segurava. E então fui lá para o médico. Deitado numa cama. Também só na veia para deixar os vômitos. Para não vomitar. Porque ele disse que podia ser a crise vesícula. E então lá estive. Desde aí... Fim exames. Andei três anos no neurologista. Três anos seguidos. A particular. Paguei 12 quantos. Cheguei a pagar 12 quantos cada vez que ia lá. O dinheiro valia mais antigamente ou vale mais hoje? Rendia mais antigamente ou rendia mais antigamente? Não sei. Isso agora já nem sei. A gente estava habituado àquilo... Aquele escudo... Quando eu andava lá era pagar era quantos. Agora já... Já não é assim. É diferente. Ah não. E agora juntava mais. Porque agora a gente já ganhava mais e já ganhava mais. Juntava mais. Agora atrasado ganhava menos. Não juntava quase nada. Para mim não falta nada. Não falta nada? Não. Sempre? Para mim não. Mandar dinheiro falta. Aqui não há. Havia? Havia. Mas agora não há. Eu tenho... Recebo a forma de todo o meu... O meu filho que tinha um filho a viver comigo. O mais velho. Nunca sou. E eu vou. Então ele vai lá. O meu filho é que pega no cartão e vai. Levanta-me o dinheiro que eu não vou. Eu nem sei lidar com isso. Vou à missa que enquanto eu puderem. Ir de manhã. Há dois dias já vejo dar sol e depois tenho cuidado da minha vida. Não. Toda manhã levanto-me cedinho e às vezes às sete e meia toco o sininho e já estou lá na igreja. Às vezes sou a primeira a entrar e sento. Não entrei e já colo em cima. Vai a pé. Pô a pé. Pois está subido acima. Eu gosto de dir-lhe. Muito bem. Se eu não for... Eu sei que tem na televisão. Toda gente está na televisão. Mas eu vou lá à missa e vou ao cemitério e vou a ver dos meus colegas todos que conheço. Gosto de rezar pelas almas. Gosto a ver das pessoas. Gosto de ir. Se eu não for à missa também não posso ir ao cemitério. Não é? Não é? E então pego e levanto ao sábado à noite tomo um comprimido de morfeno 600. Que já antes dos 40 anos eu já tomava. Ao domingo do manhã era a missa. Já caminho vagarinho, 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 vagarinho. Vou por aquele lado. Os passeios não é certo. Eu desequilibro-me. E vou então por aquele lado. Vagarinho para a estrada. Mas sim. Chego lá acima. Vou para a igreja. Estou lá sentadinha. Já descanso. Depois venho-me embora para o cemitério. Venho por este lado. Para vir para o cemitério. É vida assim. E está mais um domingo passado. Então, depois venho para casa a fazer o comer. Chego a casa e eu digo. Abra a porta. Muitas vezes. Enfim, só. O meu filho já tem saído. Quando às vezes chega a casa já tem mais vida. A mais o irmão. Dar a volta da bicicleta. De manhã até ali. Até lá. Até onde eles podem ir. Ou de moto ou de bicicleta. E eu fico sozinha a fazer o comer. Para quando ele vier. Tirar o comer feito. Comer e então. Entretene-me. Liga a televisão. É a minha companhia. Muita gente diz que não. Liga a televisão. Olha, é a minha companhia. Porque eu vivo sozinho. Praticamente eu estou sozinha. Só que quando ele vem. Está em casa. Tenho que fazer o comer para ele. Tenho que cuidar dele. Tenho este trabalho. Muito. Encanto que eu puder. Que eu não puder, olha. Vou falar aí. E... E... Tchau. 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 Tchau.